Sem você o porro não seria o que é, nem eu seria o que sou. E aí, meu povo, voltando aqui, eu não sei se eu rio ou se eu choro. Gravo, começando a gravar agora o último episódio. Foram 10 episódios contando um pouco da história do meu pai. Porque 10 episódios, a gente ainda lembra de coisas que a gente não falou aqui. Então, é realmente um resumo. E aí, com certeza, passou muita coisa aí, mas foi muito válido. O senhor gostou, pai? O senhor está gostando, na verdade? Médio. Médio? Então, vamos lá. A gente vai logo começando as perguntas aqui, que foram enviadas por vocês que assistiram. E, gente, é impressionante o alcance da internet, viu, pai? Todo canto que eu chego é o senhor já é conhecido, né? O senhor já é, já é, já é, né? Todo canto que eu passo com o papai, a pessoa fica... É, Monaco, já é, então as pessoas já te reconhecem, né? O papai, logo, o papai é um biotipo diferente, né? Assim, ele é alto, loiro, dos olhos verdes. Mas é engraçado, assim, hoje eu estou sendo... Algumas pessoas já me param, viu, pai? Eu estou ficando chique, igual o senhor. A filha do homem. E aí, a gente ainda grava, gravei com as meninas o podcast lá no Arlinda, aí que a gente... As peruas do Arlinda Orlando. De gravar as filhinhas de papai, o nome do... Quando eu falo Arlinda Orlando, assim, eu lembro de um personagem, como se fosse um personagem do Chicaninha. É, eu ia falar isso. É verdade, parece mesmo, Arlinda. Foi muito bom o programa dele. E aí, já é a primeira vez que... Assim, né, eu já tinha aparecido aqui com o papai, mas a primeira vez que eu, a Lívia e a Ruth, a gente gravar algo junto, foi muito bom também. Foi muito legal. A gente compartilhou um pouco do que a gente vive aqui com o senhor. E é muito bom trabalhar aqui. Então, vamos lá continuar as perguntas que falam assim... Essa que a gente já fez. É Manoel Gugel, não é bem uma pergunta. Esse ficha, esse aqui já chegou, foi eu fazendo um oferecimento. Você quer ser meu empresário? Ele tá perguntando, eu não sei quem é, mas a pessoa perguntou se poderia... O papai hoje não empresaria, assim, né? O Valdir já disse que não tem... É, pra você ter ideia, eu não tenho mais metas de lançar produtos, de lançar nada. Eu gosto muito de ver as coisas acontecendo, mas não me envolvo mais de lançar ninguém. Só música, por exemplo. Agora mesmo nós lançamos três músicas, né? Um EP Novo do Mastruz, né? Um EP Novo do Mastruz, como é o nome das músicas, você lembra? É Sai Cururu, não, tô brincando. É... Sai Cururu. Sai Cururu é aquele cara que... Que fica correndo atrás da mulher, enchendo o saco e a mulher não quer ele. Aí eu me lembrei do seguinte, uma figura que sempre eu vi na minha vida. O Cururu entrando pela porta da cozinha e a mulher botando com a vassoura pro lado de fora. Todo mundo já viu essa cena, né? Então essa música, na realidade como é o nome da música, Rebeca? Eu tô abrindo aqui pra poder mostrar o EP, porque já tá no Spotify disponível do Mastruz. Aí é Pedra de Gelo, que é uma inédita da Rita de Cássia. Faz parte das nossas vidas, que é do Petrúcio. Do Petrúcio Amorim. E a nova, que é essa que é Sai Cururu, que na verdade o nome da música é Sai Teimoso, que é do Didi Barros. Sai Teimoso do Didi Barros. É o Didi Barros seguinte, ele ferra a música pra ele mesmo. Ó, quem quiser escutar, já tá disponível nas plataformas digitais, em todas as plataformas digitais e no YouTube também. O Didi ferra a música pra ele mesmo. Sai Teimoso. Quer dizer, é autodescrição. Autobiografia. Pronto, ele fez pra ele mesmo. Sai Teimoso. É, vou... Resume aqui que a gente até conversou bastante sobre isso, mas como começou o Mastruz com Leite? O Mastruz começou da necessidade de eu pedir a Black Banda pra tocar forró, e eles não queriam tocar. Eu lancei a Banda Aquários, eles também não queriam. Aí foi que eu digo, não, eu vou pegar pessoas que não sejam roqueiras, que sejam forrozeiras, pra poder dar certo. E assim deu certo, né? Então o Objetivo era criar uma banda só de forró, né? Só de forró. Então o Mastruz com Leite começou assim. Já te chamaram de doido por um dia acreditar em algo que na época só você via e que um dia seria sucesso? Até hoje. O senhor perdeu as contas, né, pai? De contas vezes. De exemplo, quando eu fui montar briquete. Rapaz, tu é doido, esse negócio não dá certo não, amor. Tu acha assim, vamos elencar aqui pelo menos três, assim, que o pessoal disse, loucura total, não tem sentido nenhum. Gastar 150 mil dólares... Pra montar o estúdio. Pra montar o estúdio. Gastar nesse aqui que nós estamos quase 200 mil dólares pra montar esse estúdio. Tudo isso são loucuras, só pra você entender... Briquetes, briquetes, vamos nem falar nos investimentos, né? Vamos só... Nos investimentos, só vai no briquete quem é doido ou não tem juízo. É, então pronto, então pelo menos três aí. Pra você entender, nós temos aqui hoje, ó, esse estúdio, aquele ali, mais esse aqui dois, mais dois lá em cima, e mais estúdio... Nós temos seis estúdios aqui. Então, os caras vêm muito atrás desse terreno aqui pra comprar. Aí eu digo, macho, o dinheiro que tu tem que me pagar não dá nem pra me construir os estúdios. Ah, é verdade. Então, não tem como eu vender. É verdade. É, outra pergunta aqui. É, o que fez... Ixi, Maria. O que fez o Mastruz gravar músicas, né? Que são músicas aqui que a pessoa cita, tipo, como se fosse de duplo sentido, né? Cré de puta, bomba no cabaré, e bem que mamãe dizia. O Cré de puta foi uma brincadeira que eu fiz. Obrigada. Eu mandei fazer 50 mil carnés. Carnés não, é... Com seus cartões de crédito. Cartão de crédito, o Cré de puta. Aí atrás, a mulher tinha que autorizar o cara usar o Cré de puta. Aí, algum filho de um amigo meu, que eu não vou citar porque vai dar problema, deu o cartão pra mãe dele assinar. Assina aqui, mamãe, sem dizer. Quando ele assinou que entregou o pai, aí ele foi e disse pra mãe dele. Foi uma confusão terrível do Cré de puta. Essas músicas de, por exemplo... De duplo sentido. Bomba no cabaré. Por exemplo, é uma música que fez muito sucesso. Mas a bomba no cabaré, ali, é uma mulher zangada, com raiva, porque ela quer jogar a bomba no cabaré pra acabar. Não tem nada aqui de educar ou de deseducar. A realidade era como se fosse uma brincadeira, né? Uma bomba, porque as mulheres ciumentas... Eu não sei se você é ciumenta, porque eu não sei, né? Nunca vi. Não, não, sou amiga. Mas tem umas amigas minhas que são muito ciumentas, né? Então... Bota o rasteador no marido. Vixe, Maria. Menino, que coisa... Geralmente, essas músicas são tudo brincadeiras. É só pra fazer música de duplo sentido. Coruru agora. Essa sai Coruru é uma brincadeira. Essa é uma brincadeira mesmo, né? Essa é a questão de duplo sentido. Mas o Mastruz também, por exemplo, tem seu Cuca é Eu, que já é bem antigo e que se deduz... Essa música é do Canário, que está gravada no primeiro disco. O Canário hoje é o coordenador. Há 30 anos atrás ele era cantor do Mastruz, e hoje é o coordenador do Mastruz. É, verdade. O que fez... Ah, pronto, aqui. Esse ano... Uma pergunta que não quer calar, que todo mundo... Essa pergunta tem umas 10 vezes aqui. Este ano, Mastruz, grava DVD? Não. Não, não grava DVD. DVD é um material praticamente extinto. O que a gente faz é fazer várias gravações aqui no estúdio. Eu não tenho a definição de DVD, porque DVD, pra mim, é aquela gravação e aquele disco que você botava e saía vendendo. Não tem mercado mais pra isso. Agora, que nós vamos fazer uma gravação só de música junina, vamos fazer. Beleza. Então é isso, gente. Aguardem. Manoel, você acompanha a banda nos shows? Faz uns de cinco a oito anos que eu não vejo o Mastruz tocar. Mas agora tem uma pessoa lá dentro que fica com o telefone filmando e me mandando em tempo real, porque geralmente eu acordo muito durante a noite, tá gravado, aí eu só faço duas horas, três horas da manhã. Agora mesmo, essa semana eu vi. É mesmo que ele tá lá? O papai acompanha? Tipo assim, o ônibus, né? Os outros ônibus são rastreados, então o papai sempre tá acompanhando, vê onde é que tá, a velocidade. Onde eles estão parados, onde estão, onde tá, todo tempo. Então não acompanha assim, né? Teoricamente, mas acompanha, acompanha. Tô, mas não tô. Tô, mas não tô, né? A pessoa pergunta, isso aqui é muito subjetivo, né? Mas se existisse uma fórmula, qual seria o segredo do sucesso? Aí, eu queria ter essa forma pra mim e ficar rico. Nós ficamos ricos. Eu te dava 50%, se você descobrir. Mas eu digo, fazer sucesso, segundo o filósofo Chico Lopes, é fácil, difícil é se manter. Muito verdade. Aí, Chico Lopes já dá outra versão. Não, cantar, fazer sucesso é fácil, difícil é pegar. É, é verdade também. Toda história do filósofo Chico Lopes. Mas então, você acha que não existe forma pro sucesso assim, né? Não, eu acho que... Pra uma banda, primeiro item. Música boa. Tudo começa com uma boa música. Com uma boa música, não precisa você ter som bom, iluminação boa, ondibu novo, mulher bonita, não sei o que mais. Você só precisa de sucesso. Se for sucesso, o cara vai bater numa lata e todo mundo vai lá cantar. É verdade. Então, eu acredito no sucesso. Música, ponto. Música de primeira, pronto. Por que o Mastrois se mantém vivo? Música boa, que dura 30, 32, 33 anos, e vai durar mais 32, 33, 30 anos pra frente. Com certeza. A pessoa falou assim, ó, eu adoro o Mastrois. Existem várias músicas do Mastrois que são relíquias e a banda não toca. É impossível. É impossível. O Mastrois tem 46 CDs, teoricamente... Fora os repés que a gente foi cantando, né? Teoricamente, seriam vezes 20, 900 músicas. Cada música durando 3 minutos, são 20. Não tem condição. O máximo que consegue tocar, em uma hora, em meia, duas horas, 30 músicas, 30 e poucas músicas. E ainda tem a Saga, que toma o lugar de 3. Ainda tem. Mas a gente toca... Aqui é o seguinte. Não teve show do Mastrois, a Saga. Quando eu estou escutando na rádio, que eu escuto a Saga de um vaqueiro, eu já sei. O locutor foi no banheiro. Saiu, voltou. Ele deixa rodando, que é para dar tempo ele no banheiro e voltar. É verdade. Mas, olha, é uma música que é impressionante como ela mexe com as pessoas. E se não tocar no show, acho que não teve nem show, bem dizer. O neto chega, canta no começo, aí quando o caba chega no fim, é, rapaz, não tocou a Saga do Vaceiro aí. Aí você vai tocar de novo. Aí já foi-se embora. É, 20 minutos de show. Verdade. Gostaria de saber qual a música número 1 do Mastrois com Leite, atualmente, e o compositor. A gente acabou de falar, né? Acabou de gravar o EP, então a gente está com 3 músicas de trabalho. Uma do Petro... Não, mas a pergunta que ele está perguntando é qual é a música de mais sucesso, né? Ah, sim, é. Qual a música número 1 do Mastrois com Leite, é verdade. Durante muitos anos, na minha concepção, era meu vaqueiro, meu pião. Hoje que eu... Hoje eu acho que é a Saga do Vaqueiro. Porque eu vejo... Essa semana mesmo, eu vi numa cidade chamada Lagarto, que o Mastrois estava tocando, o neto botou o microfone e o povo ficou cantando a música todinha. O povo cantar uma música de 9 minutos é um negócio espetacular. É verdade. Então, o neto só faz a introdução da música. Quando bate a introdução da música, Raiz do Nordeste bate a introdução. Tem muitas músicas que baixam só a introdução. Como Ferreira, Carlinhos Ferreira, Marquinhos, fizeram grandes... Arranjos, né? Introduções, arranjos maravilhosos. Tem identidade. Quando toca, é inconfundível as introduções. Pode procurar as bandas todinha que você quiser. Você sabe qual é a música mais tocada do Mastrois hoje? Que nada se mistura. Do Mastrois? Não. Quando a gente faz o levantamento de músicas executadas nas plataformas digitais, sabe qual é? Não. Brincar de Amar. Por causa do solo de Sanfona, que na verdade, Brincar de Amar é a música do Cavalo de Pau, que o solo original é sax. Aí o Mastrois regravou com a introdução de Sanfona. Certo. E essa... Muita gente utiliza nas redes sociais pra fazer vídeo. Então, hoje é a música mais executada quando a gente puxa a lista. É Brincar de Amar. Ferreira Filho. É. Por conta disso, mas se você for pensar na concepção de música escutada, eu acredito que realmente seja a saga. Qual é a música mais nas redes sociais? É Brincar de Amar? Brincar de Amar. Mas, algum tempo atrás, era Parceira de Forró? Ou qual era a outra? Timidez. 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 Que também é do Ferreira. É. Negão tá danado. É. Eles só acertam na música. É bom, viu? Então, hoje a música número um do Mastrois é Saga de um Vaqueiro, né? A compositora Rita de Cássia. Rita de Cássia. Que também não queria que eu gravasse. Pra você entender a Rita de Cássia. A Rita de Cássia eu nunca vi. Como é que ela mostrava as músicas e não queria gravar? Era. Não, é porque ela não acreditava que seria. E ela tinha, como é o padrão dela, era muito alto de acerto, ela tinha medo. Eu digo, Rita, não tem perigo de dar errado. A minha concepção sobre Saga de um Vaqueiro é, na minha concepção, um filho fora do casamento. Então, quem tem filho fora de casamento se identifica. E acaba com filho fora do casamento é só o que tem no mundo. É. Eu acho que também traz muito remete, muito a quem gosta de vaquejado e tal. Eu conheço vários amigos, tipo, que gostam da música por conta que lembra vaquejado, o momento que ele vivia realmente. É uma história. É uma história e mexe com as emoções. Ou dá no pé, ou dá no coração. Saga de um Vaqueiro, dá no coração. É verdade. É... Porque é tão difícil bandas de forró lançarem uma música com qualidade como era em outros tempos. Pronto. É o seguinte. Quando eu comecei, não tinha compositores no Ceará. Aí foi feito regravações, a Rita de Caça deu uma música, eu acho que foi Sonho Real. Na segunda, ela botou duas músicas, depois apareceu Ferreira, apareceu Fidelis, foi aparecendo todo mundo. só que o meu padrão musical, eu não faço músicas para piada. A piada foi aquelas de brincadeira, essa do Cururu, do Didi. Algumas pontuais, mas no geral não era. No geral, eu só faço música para ficar. Então, música dá no pé ou dá no preço. Por exemplo, a filosofia que eu uso, você, quando tinha 10 anos, você, teve algum namoradinho que você olhava e pensava em namorar com ele quando você tinha 10 anos. Não, pai, 10 anos era muito novo, ele já tinha uns 13, ele adolescente. Não, 10 anos mesmo. Começa muito cedo mesmo. Dois, namoro de criança que essa música se identifica com isso. Aquela paixão platônica, assim, que você, tudo bem, é verdade. Tudo bem. Primeiro beijo, você vai lembrar toda a vida. É verdade. Pronto. Decepção, você vai lembrar toda a vida. Você está assim meio em cima do muro que eu estou notando com medo do marido. mas eu não tenho medo de marido. O Diego é muito bom. Não, o Diego tem filho de nada. Então, o que que acontece? Esses três tipos de música servem para homem, para mulher, para velho, para viado, para sapatão, para bissexual, para todos, servem para tudo. Então, não tem como dar errado. A concepção vai durar a vida porque vai ter a vida toda, velho, menino, viado, sapatão, vai ter tudo, toda a vida. O que aumenta é as proporções. Antigamente, tinha 100 milhões de pessoas, hoje tem 240 milhões. Então, eu trabalho para agradar a maior quantidade de gente possível. por isso é que dá base de sustentação. Vamos dizer, eu faço uma música, meu motorista de táxi, Fortaleza, tem 2 mil. Aí, faço mototáxi, tem 200 mil. A probabilidade do mototáxi é muito maior do que o motorista de táxi. Existe toda uma ciência, né? Então, você tem que prestar atenção, eu sou o povo, então, o meu gosto é de povo. Eu não tenho nada de elitizado. O que o povo gosta é o que eu gosto. Por isso que dá tanto certo. É, é. E outra pergunta, olha, meu Deus, deixa eu ver aqui. É assim, agora eu me lembrei. Tem um projeto para EP só com inéditas, na verdade, já foi lançado esse EP, né? A pessoa perguntou aqui e o projeto já foi lançado. Foi, a Larissa, nós demos férias, né? Como a Larissa saiu de férias primeiro do que os outros, ela voltou primeiro para o estúdio, para gravar. Aí gravou três músicas que estão aí rodando. Que para o Mastruz são inéditas, né? As três, aí é a primeira vez que o Mastruz grava. É, mas essa música do Petrícia Murim, ela não tem menos do que 20 gravações. Além dessa música. mas quem vai estourar chama-se Mastruz com Leite. Pode anotar aí. Anota aí. A interpretação dela é perfeita. Os arranjos que Ferreira fez com o Valdeci na sanfona são perfeitos. Olha, para você ter ideia, uma música que eu conheço há 30 anos, eu ainda gosto de escutar ela. Faz 30 anos que eu conheço essa música, então. É uma música que é bem, é uma história que vale, que cabe para todo mundo. Como é que funciona a letra? Como é que começa? Você lembra? Deixa não, não vou lembrar de cabeça aqui na hora que eu estou, naquela eu fico nervosa na hora de gravar. Deixa eu olhar aqui. Depois é porque você fica loura assim, aí fica perigoso. Baixa o livro. Parte da minha vida. É fenomenal. Deixa eu achar a letra. E a melodia. Pode botar aí perto do microfone. Deixa eu botar aqui. Vou botar a versão do Marcos, né? E a pessoa vai nas redes sociais. Bora. Pode deixar tocar. Para parar. Já está fazendo parte da minha vida. Já entra lá em casa quando vem o pé. do Marcos, né? Vai lá em casa. 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 quando você conhece uma pessoa que já vai para a casa da pessoa e já se aloja, já se deita na cama, já faz o café, já mexe nas panelas. Então... Já faz parte ali da vida, né? Do contexto da pessoa. Geralmente era homem na casa da mulher. Agora está fazendo o contrário. Mulher na casa do homem. Muito bem. Então é uma história que se encaixa na vida de todo mundo. Todo mundo. Vai para aquela regrazinha que dá certo para a maior quantidade de gente possível. A questão de DVD com o público, a gente vai depois. Depois a gente se convence. Vamos estudar. Vamos estudar. Vamos estudar o caso. Aqui a papai já respondeu. Como surgiu a fazenda Machuco com Leite Pentecoste? Foi que o senhor comprou a fazenda, né? E aí por conta do circuito o senhor acabou resolvendo... Fazer o parque de vaquejada. Salviana até hoje o cara que construiu o amigo meu. está lá toda montada. Qualquer dia nós vamos fazer uma vaquejada de novo. Vamos! Agora com esse invernozão que o gado vai todo engordar aí nós vamos ter gado para fazer vaquejada. Eita! Será? Será que esse ano tem? Eu fiquei pensando nisso. Sabe a papai? Na outra gravação me deu tipo um nostálgio. Eu fiquei gente dava para fazer tipo como se fosse uma... Como se fosse um... Fazer de novo a primeira vaquejada. Eu me esqueci. Tipo... Esqueci o tempo. Mas é isso mesmo. Vale a pena ver de novo. É! Rede Globo é que faz isso, né? É verdade. Na sua opinião, qual foi o maior motivo do fim dos espaços para a realização de eventos de festas no Ceará? Acho que isso é geral, né? A situação do mercado, né? Hoje, as pessoas... Há 40 anos andavam de terno. Hoje andam de camiseta meia malha. Daqui a um dia vão andar de camiseta. Já estão usando camisa sem manga. Então, o mercado vai ditando as regras. É um ciclo, né? Hoje, as pessoas não têm tanto dinheiro disponível para ir para a festa. Por quê? Um quilo de feijão é caro, um quilo de carne. A prioridade, primeiro, é a vida da pessoa. São as necessidades básicas, né? Depois é que vem. Então, quando eu vou num restaurante que vejo um almoço num restaurante que custa cento e poucos reais e um funcionário trabalhar três, quatro dias para ganhar o dinheiro de um almoço num restaurante desse que não é chique, é meia boca. Então, você vê quanto seria a necessidade de um funcionário viver hoje com salário mínimo. O salário mínimo hoje teria que custar uns cinco mil. Por que você não paga cinco mil para os seus funcionários? Porque eu não tenho condição, porque os outros não vão pagar e eu não vou conseguir escapar. É. Ou ficaria inviável como uma empresa. viável, eu fico, o que é que eu posso, procuro fazer? Ajudar deixando pescar, ajudando, dando transporte, ajudando a precisar de cirurgia, precisando de médico, precisando de exame, eu faço o que eu posso. por isso que dos trezentos funcionários que eu tenho, mais de cem tem acima de quinze, vinte anos trabalhando comigo. Ou duas coisas, ou o patrão é bom ou o funcionário é bom. Eu ainda não cheguei a essa conclusão. Eu sou suspeita a falar, porque o senhor é muito humano. É, eu sou suspeita a falar porque eu sou teu filho, né? Mas o senhor é muito humano, assim, nesse sentido de... E se preocupar, entendeu? Com coisas que poderiam passar imperceptíveis para outras pessoas. tu é muito observador e vai lá e ajuda. Essa semana... E muita coisa que ninguém sabe, né? Para poder não ficar. A esposa de um funcionário levou uma queda de motocicleta, aí eu fui atrás das amizades para trazer ela do interior para fazer o implante para... Porque ela precisa de botar platina. O pino. Os pinos. Aí está lá pronta para ser atendida. Por exemplo, isso eu nem sabia. Eu nem sabia dessa história. Não tem como saber se você soubesse da minha vida e eu ia preso. Eu achei isso legal. Aqui, ó. Voltou sim. Se a Manoel, minha pergunta é bem simples. Hoje, nos seus 70 anos de idade, se você se faz alguma pergunta, se tem alguma dúvida ou algum questionamento geral sobre tudo, algo que o senhor pergunta para si mesmo, assim, divide com a gente. Tem alguma coisa assim que tu se questiona? Por que que eu não sou o mais bonito? É? porque eu fiquei velho com 70 anos. Não, o baixo não é velho não. Você está na flor da idade. Eu sou velho igual os outros. Para você ter ideia, eu olho para os velhos assim, digo, rapaz, eu acho que eu estou muito bem. Com 70 anos, eu estou o momento inteiro, ando de cavalo, ando de moto, subo motocicleta, desço, ando na fazenda, subo nos barcos de pesca, eu vou pescar. Então, eu ainda tenho uma vida ativa normal. Muito, muito. Não sou como o Bolsonaro. O Bolsonaro diz que não usa aditivo. Mas eu acho que isso é muito da cabeça da pessoa. Tem gente que vai ser mais novo do que o senhor e que a mente não, não, eu conheço algumas pessoas que são mais novos do que o senhor, mas não faz metade do que o senhor faz. Porque o papai dá caldo em muita gente. Em mim, por exemplo, o papai começa o dia dele três horas da manhã, ele já está nas ativas, já está fazendo tudo no mundo. Essa semana, eu fui para o doutor Walter, que você foi junto comigo, aí ele terminou, toda a vida ele faz um check-up, ele é um médico, deve ter 50 anos de medicina. Mas, as vezes que tu vem, a vez que tu está mais saudável é essa. Então, eu com 70 anos e vou, a cada seis meses eu faço um check-up. É, mas o senhor se cuida, O papai faz exame de seis em seis meses. As pessoas têm que saber que a medicina é a preventiva, se não se prevenir. Aí tinha um amigo meu que dizia assim, eu não faço exame. E por que tu não faz exame? Quem procura, ah! Ou quem não procura, não acha no momento certo, né? Ele achou um caixão. É, é verdade, o papai, tu cuida muito da tua saúde nesse sentido, né? Também preventiva e faz exames regularmente, mas não sabe. Então, esse amigo meu ganhou o caixão. Ai, que horror. E eu não pude dizer nada pra ele, porque eu não encontrei, eu brincava muito com ele, mas ele dizia, não é nada fazer exame, quem procura, acha. É, mas é verdade. E ele achou um caixãozão. É triste, né? Mas é verdade. Eu, esses dias eu tomei na tarde. A vez de você procurar e achar é que você pode durar mais tempo pra ir pro caixão. É, é verdade. Pai, de onde surgiu o seu gosto por motocicletas? É, eu trabalhava na Unifor, funcionário da Unifor. aí eu pegava o ônibus quatro e meia, cinco horas da manhã, o Aerolândia descia no Parque da Criança, do Parque da Criança eu andava a pé até a passa do passeio público, onde ficava o ônibus da água fria, pegava o ônibus da água fria e seis horas da manhã eu tinha que estar na Unifor. Por quê? Seis horas da manhã? Seis horas da manhã, é, porque seis e meia tinha reunião com todas as tarefas que tinham que ser feitas. Vocês recebiam uma demanda aqui? Depois eu comecei a pegar a carona com o Assis furtado, mas o Assis furtado era muito rígido, se demorasse a chegar lá seis horas e um minuto ele já tinha ido embora. Aí eu tinha que correr e pegar de novo a água fria, que era um ônibus, não sei se ainda nem existe. Ele ia para a Sands Dumont, eu conheci todinha a Sands Dumont e voltava pela Costa Barros todos os dias. O senhor tinha quantos anos, pai, nessa época? Tinha uns 21, 22. Aí o que acontece? Eu comecei com as camisas, ganhar algum dinheiro, economizar, fazer o curso de juízo, aí tinha um... o eletricista lá tinha uma motocicleta, uma Honda Cinquantinha XZ. E eu era doido para essa motocicleta. Aí comecei a ganhar dinheiro e fui economizando o salário. Botava numa caderneta de poupança chamado Domus, que era do irmão do Chica Nízio. Paulo Anízio, eu acho que é. O que acontece? O eletricista disse, Emmanuel, eu vou comprar uma moto maior, vou comprar uma 125, vou vender essa cinquantinha, eu digo, macho, eu vou lhe dar uma parte de dinheiro e o resto eu vou pagando por mês. Pronto. Foi a minha primeira moto. Qual foi a moto? Uma cinquantinha. Cinquanta centrada. Daí eu ia pela Água Fria, pela Perimetral, eu entravava pelo Jardim das Oliveiras. Tu ganhou tempo aí, né? Aí chegava, eu entravava na BR-116, voltava para a Holândia. Eu andava por dentro do Jardim das Oliveiras, Cidade dos Funcionários e tudo, porque era mais rápido. Se eu fosse lá por fora, pela Ponte Vieira, era muito mais longe. Então, eu aprendi um caminho. E o meu fascínio para o motocicleta foi desde essa época. Por quê? Por exemplo. Tu lembrava a primeira vez que tu viu um Harley Davidson ou não? Lembro. Por que tu sonhou ter um Harley Davidson? Toda a vida, desde criança, eu sonhei com a Harley Davidson. A primeira moto grande foi minha e de ferro. Nós compramos uma moto grande, uma 350 Yamaha. Era de quatro cilindros, que é uma moto altamente potente. Era dividido? Vocês compraram juntos? Compramos de meia. A gente passava uma semana com a moto e eu cortava a outra. Deu certo essa sociedade? Deu porque eu ia de onde ele ia para o palácio, às vezes eu pegava carona com ele, eu me dava muito bem. Era um cara altamente correto, o Fé era um gentleman. Dos caras que fazem até hoje, fazem 40 anos que é amigo meu, 40 e tantos anos. Então, a motocicleta me deu esse fascínio. Aí, quando eu chegava na Unifor, eu via as moeiras não tinha nem onde cair morto, né? Aí, você cai em qualquer lugar. Aí, eu via os caras chegando onde fora só trabalhava rico, só estudava rico lá. Aí, eu via as motocicletas bem grandes. Aí, fui querendo a paixão pela Harley Davidson. Entendi. Quase que eu vinha com a camisa da Harley Davidson. mas eles não quiseram pagar royalties para mim. Aí, não deu certo, né? Prefiro vir com mais truques, né? Porque eu vinha, dava mais certo, né? Essa tecida aqui é teu marido que faz, como é o nome? É, o V. poliamida, porque tem proteção o V, você daí, protege do sol. É proteção solar, né? Essa blusa, esse tecido, ele não deixa passar o sol, não queima a pele. Então, tem proteção o V. É tipo, feito mesmo uma pesquisa no tecido, ele mandou para o Rio de Janeiro para poder fazer a pesquisa e verificar se o tecido dele realmente tinha proteção. Então, o tecido da 4D Texto, não, agora é Detixo, mudou o nome da empresa, é Detixo. 4D Texto, é porque é Diego, D.R., Davi e Douglas. E agora vai ter um R no meio. Mas agora é só Detixo, mudou o nome da Detixo. Por que que tirou os D, tudo? Porque quando eles foram registrar a marca, já existia. Existe uma empresa parecida, que na verdade é uma indústria, e aí eles abriram disputa da marca. Aí, eles poderiam até entrar na disputa e ainda iam ver e o INPI ia entrar e julgar o mérito. Mas aí o Diego achou melhor mudar logo, então ficou só Detixo. Você sabe... O 4D saiu. Só tive um conflito de marca, foi na banda Rabo de Saia. Sabe quem era o dono da Rabo de Saia? Não, quem? Rei de Globo. E era? Quem ganhou? Emanuel Gugel. E foi? Foi. Eu e as meninas, a gente tem uma marca de lingerie online, que é Chance, e é o nome de um perfume da Chanel. Olha quem entrou com a disputa na gente, a Chanel. a gente ainda está discutindo o mérito com eles. Um a gente conseguiu a marca e a outra a gente ainda está na discussão por conta que é um perfume. Tem a chance, compra e chance. É, é. É, não, já, 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 já. O papai vai já, já, vai. Vai dar a oportunidade. Meu garoto propaganda. É, aí, a pessoa perguntou assim, você gosta muito de dar oportunidade, né? Assim, para a pessoa. Todos os funcionários meus, um exemplo, todos os motoristas, começaram com o pinhão, puxando, inchada, roçando. Todos os motoristas, todos os tratoristas, a mesma coisa. Todos os gerentes de todas as fazendas, a mesma coisa. Vem do zero. Todos os cantores da banda Mastruz com Leite, tudo vem do zero. Eu não pego ninguém de nenhuma banda para trazer para dentro da Sonson. Eu prefiro fazer aquela pessoa. É, eu acho interessante. Sai muito, sai. Porque cada um, quando eles estão no auge, que acha que tem condição, e eu sou em primeiro, rapaz, eu quero ir tentar fazer a carreira, a sola. Eu digo, vá aqui, sem dor de cabeça. Eu acho interessante isso, porque a gente até já tinha conversado isso em outro episódio, que hoje o Mastruz, ele abre portas para muitas pessoas que não teriam oportunidade, assim, né, de aparecer em escala nacional. Então, a gente é realmente um celeiro de descobrir novos talentos. Eu gosto muito de ver o Mastruz assim, de o senhor dar oportunidade realmente de descobrir novos talentos que já, que não há. Por exemplo, a última que entrou, Daisy, a Daisy toca violão, toca piano. Aí tem a Roberta também, né? Aí a Roberta vai, ainda não apareceu, ela tocando... Sax. ...flauta, tocando sax. Já, já, ela vai aparecer no show do Mastruz tocando sax. Olha, aguardem, viu? Ela tá ensaiando, cara. Hoje a gente tem uma frente, né, a gente tá com frente... Assim, eu sou suspeita a falar que em todas as frentes eu gosto. Eu sou suspeita a falar, eu gosto realmente de trabalho com o Mastruz diretamente, mas a gente tá com uma frente maravilhosa. Hoje a gente tem a Daisy, a Roberta, a Mara, a Larissa, o Neto e o Gili, né? Então, a gente tá com essa frente. Fora, hoje o Mastruz viaja com 20 e tantas pessoas, são 27, são várias famílias. A gente tem muito cuidado, o Cavalo de Pau também tem hoje, acho que o Cavalo viaja com um pouquinho menos, porque também tem menos cantores, então o Cavalo viaja com 20 e poucas pessoas. A gente já vai lançar agora o Catuaba, né? Pro São João. Então, acompanha aí as redes sociais que vem muita novidade aí. Já tá gravando, o Catuaba que tá gravando agora, né? Vai gravar. É, o Catuaba já tá pronto. Já estão as bases prontas, né? Estamos fazendo uma reforma nos cantores e depois vamos gravar. Olha aí. Outra pergunta. Eu acho que as perguntas encerraram e aí a gente vai fazer assim, a gente ontem separou, cadê as fotos? A gente separou umas fotos. Eu vou botar aqui no grupo mesmo. A gente foi separando. Grupo é de jogo de bicho. É, no grupo aqui. A gente foi separando umas fotos só pra gente, o senhor vai vendo as fotos e vai lembrando, se o senhor lembra onde há aquela situação e aí vai contando. E aí a gente vai pegando essas fotos depois e vocês tem como colocar no ar? Pronto. Agora vai me lembrando quais são as fotos, viu? que eu vou fumar. Eita, menino, quer foto? Vala, meu Deus. É, eu tô tentando aqui, né? Essas aqui são dos 70 anos. Vala, meu Deus. G7 significa Gugel, os fete filhos. É, exato. Pronto. Aqui, essa foto foi um dia desse, né? Essa daqui. Essa foto aqui foi aqui tirada, terminou alguma coisa No primeiro episódio. Não, foi no primeiro episódio que a gente tava gravando aqui. Tá aqui os sete filhos. Deixa eu ver aqui quem é que tá aqui. Samuel, Emmanuel Filho, Ruth, eu, Lívia, Felipe, Rebeca e Danilo. Pronto. Vamos ver outra foto. Esse aqui foi o primeiro episódio. Eu vou pedir pros meninos colocarem no ar pra vocês verem essas fotos. Esses aqui foi no teu aniversário. 70 anos. Uma parte dos netos. Hã? É mostrando assim mesmo? Ah, tá. Beleza. Então, peraí. É uma parte dos netos aqui. Tá, peraí. Deixa eu mostrar aqui primeiro. A foto... Não, tá aqui. Eu tô no meu. Ó, aqui somos nós sete. Nós sete. Os sete filhos com o papai. Ah, pai, mostrei tu. Peraí, deixa eu botar assim. Mostra pra onde? Aquela cama ali. Peraí, deixa eu tirar aqui. Vira assim, pai, que fica melhor pra você. Pronto. Pronto. Aqui somos nós sete com o papai no primeiro episódio. Tava todo mundo aqui assistindo. Então, aqui. Deixa eu mostrar agora uma parte dos netos aqui. Foi no aniversário dele de 70 anos que também aconteceu em um dia de gravação. A gente tava gravando e a gente montou a surpresa pra ele lá fora. Correndo quase risco de vida. Porque o papai não é muito chegado ao aniversário, mas a gente não podia deixar passar em branco. Aí a gente fez... Não me convide pra aniversário, não me convide pra enterro. Enterro, eu não vou nem o meu. Pra você entender. Não me levar. É porque eu mesmo não rouro, não. Ai, que horror. É, o papai disse que ia suspender a gente, mas ainda bem que não suspendeu, não. Ficou, deu certo. Ó, isso aqui é uma parte dos netos, né? Não, mas eu vou suspender os honorários. Eita, mas não passa, não. Suspendo. Aqui, peraí, meu Deus. Aqui é uma parte dos netos. Aqui que eu vejo quem que tá na foto. Pai, João, Emanuel. Hã? Não dá pra ver? Ah, beleza. Aqui é uma parte dos netos, ó, olha aí. Essa aqui foi no aniversário, no dia do teu aniversário, essa. Também foi aqui na gravação. Deixa eu pegar uma... Paz, é impressionante, é... Dos onze netos, são quantas mulheres? Só duas. Só duas. Nove homens. E tá vindo outra aí, que eu ainda não sei se é mulher ou é homem. Aparentemente é mulher, viu? Vem mais... Aparentemente. Então vai ficar... Três mulheres. Três mulheres e doze... E dos doze netos, nove homens e três mulheres. Aqui, ó, o senhor árbitro de futebol. Vê se lembra quem é, quem são esses aqui na foto. Ó, o papai como árbitro de futebol. Aqui, aqui. Vai, pai, vê. Quem são aí? Teus parceiros aí nesse dia de... Esse aqui era Camilo, João e eu, no Castelão. Lembra de quem era o jogo? Quem era o time? Não, perdão. Aí não dá pra gente saber não, porque a foto era tirada só os três, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Aqui é o senhor dançando com a avó da Ruth, né? É a avó da Ruth. Aqui, eu devia ter aqui... A Ruth tem 50 anos, né? 40. 40. Então, há 40 anos atrás. A Ruth era o bebê aqui, ó. O papai dançando com a avó. Eu tinha 30 anos. Ah, deixa eu mostrar, deixa eu mostrar. Ah, é. Ah, tá aqui. Eu tinha 30 anos. A Ruth tinha pouquinha bochecha, né? Olha ali, coisa fofa. Coisa linda. Ah, cara, eu tô de mundo. Mulher de mundo parece demais contigo. O filho dela é mais novo. Ó, pai. Eu lembro. Parece demais, já é de mundo. Parece demais. Já mostrou aí? Aqui, o segundo neto é o primeiro. Quem é mais velho? O meu pai. É tu, é o Samuel. Pronto, então, aqui. Primeiro filho. Ah, pronto, os meninos já mostraram. A Ruth é a mais velha de todos nós. Deixa eu ver quem mais. Aqui tem mais. Deixa eu ver. Ah, essa daqui, ó. Deixa, essa daqui não. Essa daqui é só off. Só o quê? Aquela só off. Essa eu mandei pro senhor essa semana. É, essa semana é tua mãe, Emmanuel Filho, Rebeca, Lívia e Felipe. Ah, esse aqui é lá na Fazenda, né? É lá na Fazenda. Pode mostrar? Pode. Ai, então, vai lá. Que é na época o meu pai era casado comigo. Faz parte da nossa vida. É, né? É. Que é eu. Que é a música do Mastruz. Certo? Isso aqui é lá na Fazenda, pai. Tu lembrou quem era? Quem? Tu lembrou esse lugar aqui onde era? É lá na Fazenda. Na Varanda. Na Varanda, ó. Eu reconheci pelos lustres. Ah, certo. Deixa eu ver o que mais. Ainda tinha cabelo preto. Há tempo. Como era menino aí. Menino. Eita, aqui, ó. Aqui tem quase todo mundo nessa foto. Isso aqui foi um dia dos pais. Lá na casa da Ruth. Vixi, Maria. Ai, tá quase os netos e todos os filhos. Neto, filho, papagaio, cachorro da vizinha. Tu tem aí nessa foto aí. Olha isso. E ainda não tá todo mundo aqui não, viu? Ainda não tá todo mundo aqui não. Deixa eu ver mais. Então, quase. Ó, o que foi? Aqui também, outro dia, ó. Que a gente vai pra Fazenda. Ó, quando o açude sangra, a gente sempre se reúne lá na Fazenda, né? Esse ano a gente já tá esperando, viu, pai? Quando a tua vida. Não, já tá todinho. Aqui também tem quase todo mundo na Fazenda, mas não tá todo mundo aqui também. Isso aqui é no sangradouro da Engar. É. Aqui, gente. Deixa eu ver. Pera aí. Dá pra ver? Você quer lá na Fazenda? Todo ano, normalmente, a gente... Olha, Beca, vamos falar sobre... Pera aí, eu te amo. Eu mostro muito o retrato. Ó, esse daqui. Esse povo é muito feio. Não, vai, esse daí. Na época que tu era presidente do Ceará. Ixi, Maria. Faz tempo. E oi da barba ainda era preto. Deixa eu mostrar essa que eu lembro aqui do Ceará. Já disse, eu vi uma foto dessa do Ceará. O Chico Antônio Mago. Que sua peste. Ah, deixa eu abrir aqui, pronto. Ó o papai. Na época que ele era presidente do Ceará. Tua glória, Ceará, tua glória é lutar. Ó o slogan do Ceará. Ainda é esse mesmo? A frase do Ceará? Bora. Cuidar. Deixa eu ver o que mais aqui. Calma, pai. A gente tem que ver que as fotos que eu vou achar. Olha aí quem é esse garotão aqui de óculos espelhados. Tu lembra já essa foto? Eu lembro. Isso aqui é em Barbalha. Eu fui apitar um jogo de futebol em Barbalha. É numa gruta que tem lá. Acho que é a gruta do Cavalo Boca. Olha aí. Tu lembra quantos anos tu tinha aqui, mais ou menos? 76, mais ou menos. 76, eu me lembro quantos anos. 23, 24. Era baby ainda. Deixa eu ver o que mais aqui. Bebeca, é muita pré-história. Vamos embora. Vamos pra frente. Não, pera. Já disse que chegou o dinossauro aí. Não, calma que tem aqui. Olha aqui, ó. Nas primeiras formações do Mastruz. Acho que aí é a segunda geração aí, eu acho, né? Catuílio, Bete, Kátia, França, Raimundinho. Eu tenho impressão que essa campanha foi alguma coisa que foi feita em São Paulo. Zenzinha, Paraíba, Sinésio. Essa foto é de alguma matéria, de alguma revista importante na época. Essa aqui foi na época de uma gravação em São Paulo que a gente fez chamada Invasão do Forró. Nós fomos pra São Paulo, eu aluguei dois andares de um prédio chamado Topázio. Aí nós levamos todo mundo. Você mesmo foi. É, exato. Aí levamos cozinheira, eu comprei geladeira, frisa, mesa, tudo. Ah, a gente conta essa história aqui mesmo. Essa foto aí é do tempo. Foi tirado por um jornal lá em São Paulo. Não lembro qual era o jornal. Foi Mano Velho e Mano Novo que conseguiram essa reportagem. Chamada Invasão do Forró. Se eu não estiver enganado, foi tirado na rádio imprensa essa foto. Olha quem está aqui. Olha quem está aqui. É uma foto que a gente achou da revista, de um das revistas da Bete. É o Mano Novo. Não, Expedito. Não, é o Mano Velho. Mano Velho, desculpa. E esse outro aqui de lado, eu não sei quem é. Ele era alguma coisa que, pela descrição que está na foto, está dizendo que ele é da TV Record. Renato Barbosa, da TV Record. Ah, era um apresentador. Olha, gente, o Mano Velho. O Mano Velho, papai. O Mano Velho que está muito mais velho hoje. Há 30 anos. E ele está com a blusa aqui do CD Flor de Mamulengo. Flor de Mamulengo. Deixa eu ver o que mais aqui. Olha aqui. Tem uma aqui. Olha aí, pai. Ah, essa cadeira é bem da tua antiga sala aí. Tu lembra dessa cadeira? Aí, olha a multa da Raleigh Davis e eu ainda tinha cabelo preso. Aí veio o câmera. Isso é lá na sede. Begou? Conseguiu pegar? Vamos conversar sobre a editora. Deixa eu só mostrar aqui essa última foto, aí a gente vai. Quando o senhor fechou, a parceria com o TT. Pronto. É a matéria da revista. Essa é a que foi lá no Aras que eu comprei do Odilon Peixoto. O senhor sente alguma saudade, pai? De alguma coisa assim? Deixa eu mostrar a foto. Eu acho que a pessoa que eu sinto saudade é de TT, porque ele era muito divertido. Ele era muito divertido, né? As coisas dele eram muito assim... Era um bichão brabo. Eu começava logo, eu começava com a brincadeira logo que quem mandava em casa era mulher. Vixe, Maré, é pronta. Porque tem uma regra que diz o seguinte, tá? Quem manda é quem fica com o dinheiro. Por exemplo, Ruth. Jonathan entrega o dinheiro, quem manda é Ruth. Entendi. Diego, você entrega o dinheiro, o dinheiro, ou você fica com o seu e ele fica com o dele. Hoje a gente é uma coisa só. A gente resolveu que nós íamos unir tudo lá em casa. Ficou assim. O caixa só. Quer dizer que bota tudo e quem é que paga as contas? É, hoje a gente contratou uma pessoa pra fazer isso. Vixe, o negócio é mais chique ainda. Bora. O negócio é... A gente é uma coisa só lá em casa. Olha, essa é uma brincadeira que eu digo com todo mundo. E o TT não gostava. Aí o TT ganhava um exemplo. A gente ganhava um carro. Então a metade era meu, a metade era dele. Aí ele chegava o dinheiro todo e o carro foi 40 mil. Era 20 mil dele, 20 mil meu ele. Pegava os 20 mil na mandadinal. Eu disse, quem manda é de novo? Eu perguntei a história do bigode, viu? Eu mandei um áudio pra ela. Ela negou, ela negou. Ela disse, é brincadeira de Manel. Não pintava o bigode dele, não. Não pintava. O TT dizia que não pintava o bigode. Mas ele não pintava, não. Quem pintava era de Nalva, era. Sem dúvida. Vamos lá, vamos conversar sobre o próximo lançamento das partes de editora. Eu tenho que explicar uma coisa aqui. O que é uma editora que as pessoas não sabem o que é uma editora. Quando nasce um filho, você vai no cartório e resiste a seu filho. Se for casado, se for casado, o marido chega lá e resista. Se for só mulher e não tiver papel de casamento, tem que levar o marido pra registrar. Os dois. Quando você faz uma música, você tem que ir num negócio chamado editora pra resistar. A editora foi que mais me deu trabalho, porque ninguém no Ceará tinha compositor. Fidelis não existia. Tinha música. Rita de Casa não existia. Ferreira Filho não existia. E uma porção de gente dessa que nunca na vida teria uma chance, porque não tinha ninguém pra gravar as músicas que eles faziam. Quando eu fui montar o disco, como era uma banda nova, os caras do Sul esdobaram muito. Eu tinha que pagar antecipado, eu tinha que mandar o dinheiro na frente, eu tinha que dizer. Eu tinha que dizer qual era a gravadora, tinha que dizer tudo pra eles poderem dar autorização. Eu sofri muito. Eu digo, eu vou botar uma editora pra mim. Foi aí que nasceu a Passaré. A editora Passaré. A editora Passaré. Por que Passaré? Porque nós estávamos no bairro do Passaré. Nós estamos, né? Estamos ainda. Onde quem foi o primeiro funcionário da editora Passaré? Lembra? Eu acho que foi Luciana Mulher de Ferreira. A Ruz trabalhou lá também. Trabalhou, mas já tinha algum tempo, né? Não, já tinha há muito tempo, já tinha. Então. A Tatiana, filho do Trigueiro, trabalhou. A Tatiana, filho do Trigueiro. Roberto. Pronto. Então. Seu Hilton. Seu Hilton. Então. A editora é a coisa mais forte que eu fiz na minha vida. A editora é mais forte do que eu mostro isso com leite, pra você ter ideia. Por quê? Porque essas músicas vão durar 50 anos e mais o tempo que ela durar vira ano de sucesso. Eu não lembro se os contratos são vitalícios ou são renováveis a cada 50 anos. Não, não estou lembrando. A Lívia sabe mais esses detalhes da parte de contrato. Então, o que que acontece? A pessoa quer gravar agora. Ninguém teve coragem de pedir pra gravar a saga do Vaqueiro. Porque ninguém vai ter condição de competir com o Gogó do Neto. É uma música bem difícil. Só bate na... A saga do Vaqueiro era a cara do Neto. Então. Hoje, nós temos um dos netos que trabalha lá e uma moça que trabalha, chamada Kívia. 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 Eles tomam conta dessa parte. Precisou de alguma autorização ou conversa com você ou conversa com a... Com a Kívia. A Lívia. Com a Lívia. A editora tá no nome de vocês duas, né? De todos nós. De todos nós. É, mas quem assina é vocês duas. É. Então, o que que acontece? Tem que... Pra qualquer pessoa usar a internet e gravar essa música e botar uma música da editora, tem que estar autorizada. Se não, nós vamos lá e derrubamos a música. Strike? O nome? É, no YouTube é chama-se strike, né? Porque é como se... É um crime, né? Você não pode usar uma música sem ter a liberação, sem ter o direito pra usar. O cidadão, há alguns dias aí, pegou uma música nossa e gravou. Aí, eu disse pra ele assim, olha, se eu for lá no supermercado do teu pai e pegar um carrinho de mão e sair com ele, no outro dia, eu pegar um carrinho de mão e sair com o carro, eu tô num carro roubado, trazendo a mercadoria direita, mas o carrinho foi roubado. Então, quando você pega uma música sem autorização, você tá cometendo o roubo de um artista, de um compositor. E os compositores no Brasil, porque nos Estados Unidos é um padrão, se a gente tivesse com esse sucesso que nós estamos, como fossem nos Estados Unidos, todos nós estaríamos muito bem, e nossos compositores também. Porque 75%, 78% é do compositor e 22% é da editora. E nós ficamos responsáveis de administrar. Aí, vem você com a ideia de uma empresa acima da editora, que é a empresa que você tá montando, é você e quem? Eu, aí eu tenho uns sócios, né? Tem alguns sócios que são mais no mercado. Como é que vai funcionar a empresa? Pronto. O Sombank é a primeira vez que eu consegui falar. O nome, como é o nome? Sombank. É um banco de som. Isso. É um banco de músicas, e a ideia é, exatamente, o primeiro lugar que eu trabalhei aqui na Ação Zoom, quando o senhor me convocou, né? Foi na editora, e eu tenho, e tipo assim, era uma coisa que me dava, sempre me deu muita agonia, assim, de ficar na editora e ficar muito passiva, de ter, só receber demandas de fora pra dentro. Tipo, a editora não vai ao mercado apresentar as obras que ela tem, a não ser que um artista resolva, ah, eu quero regravar, meu vaqueiro, meu peão, e ela vai ligar pra editora. E essa forma passiva das editoras, em geral, funcionarem, me dava um pouco de... Porque todo mundo que vende alguma coisa, que entende que tem um produto, você vai oferecer pro mercado, você vai gerar mídia pra aquilo ali. E música editada, as pessoas não fazem isso. Música é mercadoria. Pronto, e música é exatamente isso. Então, existem muitas obras aqui na Ação Zoom mesmo, e em outras editoras também, que a gente vai expandir o projeto, na verdade, já tá expandindo, a gente já tem parceria com outras editoras, pra colocar as obras. E, assim, esse é um processo bastante burocrático, como o senhor falou. Por exemplo, se eu fosse querer regravar uma música, hoje eu tenho que descobrir se essa música tá editada, quem é o compositor, onde ela tá editada, conseguir o contato dessa editora, conseguir falar, pra poder explicar pra que que eu quero, qual a finalidade. Isso pode demorar até 60 dias, ou você nunca obter nem retorno. E aí, a ideia do Sunbank é exatamente desburocratizar isso tudo, e dentro da própria plataforma você consegue a liberação, já vai tá lá o preço, você já consegue acessar e pagar. Se o Sunbank funcionasse há 30 anos atrás, eu nem tinha sofrido. É! E a outra forma que o senhor fala bem, que eu acho que é muito importante que eu falei, é todo mundo entender do mercado que música. É o que gira toda a engrenagem do negócio, então tem que ser remunerado. Eu acho essa cultura de se querer liberações de obras, sem pagar direitos autorais, isso não existe. É o trabalho do compositor, é o que é o meio de vida dele. Você não chega em canto nenhum pra pedir pra ninguém lhe dar nada. Se eu chegar assim pra um pedido, é, rapaz, faça aqui um prédio aqui pra mim. Faça aqui essa parede de reboque. É, e eu falo até de arte, meu irmão. Você não chega pra um pintor e pede um quadro de graça, você não chega pra um cantor e pede pra ele fazer um show de graça. Então, por que o compositor teria que ceder a obra dele de graça? Agora, eu tenho essa compreensão e a opinião particular minha, que o compositor tem que entender que ele também precisa acreditar na música dele. Então, acho que tem que ser um valor que fique acessível, que ele receba a taxa de liberação, mas que seja acessível pra qualquer artista gravar. Porque a obra dele só vai fazer sucesso se ela for gravada. Se ela for gravada, aí vai retornar em direito autoral pra ele, a editora vai ganhar um percentual, ele vai ganhar um percentual, todo mundo dá. Ganha fonograma, show, é tudo. O que não pode ficar é na situação que tá os caras pegando as músicas sem autorização. Hoje de manhã, eu já encontrei de novo três músicas. Tem uma moça ali só com computador agora, só nas redes sociais, olhando quem tá gravando música nossa. E toma strike agora, no meio do mundo. É, e eu acho, assim, a gente tem que realmente acolher o compositor, assim, abraçar realmente o compositor, porque existem compositores que fizeram grandes músicas e que não acertaram mais. Então, a possibilidade dele é de ver a obra dele ser regravada. Remunerada e vai ficar pros filhos, vai ficar pros netos e pros papagaio. Exatamente. Então, assim, inclusive a gente já fez as primeiras liberações pela plataforma, que começou, tá lançando agora, né? Tá engatinhando ainda. A gente liberou seis cordas, fizemos liberação de Arraiá Virtuar, a Praia, e vai agora Flertes, que era do... Do Edni. Do Edni. Então, assim, quem quiser ver, a gente não cadastrou ainda todas as obras da Sonzum, porque da Passaré, no caso aqui o volume é muito grande, mas já tem boa parte lá, a gente já fechou parceria com... Já cadastrei as do Yuri Bem, que é a Bem Music, que é o filho do Oliveira Bem. A gente cadastrou, já a gente tá fechando agora com Sua Música, tá fechando com a TS. Fechei com o Beto Caju, o Beto liberou as obras dele, da editora dele também. Então, a gente tá aumentando aí o leque pra atender também a Passaré, que com certeza vai ser a maior quantidade de obras, mas também outras editoras. Pronto, terminamos a missa. Ah, aquela, né? Peraí que eu quero fazer meus agradecimentos. Agradeça aí, faça um vale aí. Gente, olha, eu queria primeiro agradecer, pai, pro senhor ter aceito, me aceito e ter vindo aqui comigo. Foi pra mim... Não tem como negar, não. Não tem como negar, ela é minha filha. E eu queria agradecer as minhas irmãs, né? Eu vou falar especificamente a Lívia Ruti, porque a gente teve junto esse debate lá na sala, então foi projetado aí por nós três. Eu vim só aqui dar voz pros meus irmãos também, que com certeza acolheram o projeto. Pro meu pai que aceitou o projeto, aceitou a ideia. E eu, pai, realmente eu queria te homenagear, te homenagear, que eu falo assim, né? Eu tô falando em mim, mas eu tô falando que se estende pros meus irmãos. Homenagear e agradecer ao senhor. Eu vou ficar emocionada, porque realmente eu aprendi muito aqui. E eu tive a oportunidade de conversar com meu pai, que eu sou filha dele, então ele faz tão parte de mim, eu tão parte dele, que às vezes a gente esquece de parar pra olhar com esses olhos. Então pra mim foi um aprendizado enorme. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com o senhor, de ter tido aí esses dez programas. E pra mim foi muito... Foi uma experiência que eu não tenho nem como... falar e eu agradeço muito a Deus pela oportunidade, pela sua vida, por trabalhar aqui, até pelas dificuldades, por tudo, por estar lançando o Som Bank, que é um projeto que eu sei que é inovador, que muitas pessoas também vão dizer que é loucura, e eu acredito no senhor, quando o senhor me diz que eu tenho que ser persistente, que eu tenho que acreditar. Insista, persiste e não desista que seu dia chegará. E é isso, gente, muito obrigada, obrigada, eu te obrigada, Lívia, por ter me apoiado, por estar aqui comigo todos os dias. Obrigada aos ministros da FMD, que estão aqui com a gente. Pronto, a gente gosta de tudo. Acabou sem... Sem comida. E é isso, gente, é aquela, né, eu sou seu fã, como diria filósofo Chico Lopes, eu sou sua fã. E é isso, gente, e aguardem que pode ser que venham mais programas por aí. Por favor, filho querido, me escute, pense bem, seu velho pai quer lhe dar o valor que você tem. Você está na idade de alcançar a liberdade, de fazer sua vontade e tornar-se homem também. Tem uma coisa, meu filho, que eu queria lhe dizer, lhe eduquei como podia, já cumpri com meu dever. Você agora decida, o futuro lhe convida, eu gerei, Deus deu-lhe a vida, e é você quem vai viver. Catuapa com amendoim. Quer espinhos no começo, e aguarde flores no fim. Respeite o seu semelhanço, e siga o bom, deixe o ruim. Por onde você passar, reconheça o seu lugar, pra ninguém se envergonhar, de um filho meu e nem de mim. Defenda a moral sem sangue, ajude a quem precisar, quando tiver precisão, peça um pão pra não roubar. Ouça o velho, a mil menor, pense em Deus, faça o melhor, coma em vista do suor, que o seu rosto derramar. Não queira o ouro roubado, nem amor por fantasia, escolha a mulher sincera, para a sua companhia. Faça meu filho o que eu fiz, veja como sou feliz, só casei com quem me quis, e sua mãe com quem queria. O mundo tem dois caminhos, um é certo e o outro errado, na escolha de um deles, é preciso ter cuidado, se você não escolheu, um deles pra ser o seu, se quiser seguir o meu, o exemplo é o meu passado. Mesmo na maioridade, eu quero estar sempre contigo, lhe ensinando bons caminhos, lhe livrando do perigo, estando perto ou distante, não lhe deixo só um instante, porque de agora em diante, além de paz, sou amigo.